Ainda tem gasolina sendo vendida em Goiânia a R$ 6,37, segundo o aplicativo E-ON da Secretaria da Economia. Mas na maioria dos postos já passa de R$ 7,00 o litro. O coração apertado, né? O bolso apertado na verdade. Porque o dinheiro perdeu o valor, a gente trabalha, trabalha, trabalha e cada dia que passa o dinheiro não vale menos, né? O etanol varia de R$ 4,67 a R$ 5,29. E esse preço ainda seria reflexo da possível escassez de combustível anunciada pela Petrobras na semana passada. A empresa disse que não daria conta da demanda e obrigou muitas distribuidoras a importarem. Encareceu automaticamente o produto. Eu estou abastecendo menos porque a esperança é que vou encontrar um outro posto ou na rodovia, na estrada mais barato. Mas realmente eu não sei onde nós vamos parar. É abusivo esse preço de combustível. Não tem como. Mas ainda tem o novo reajuste que deve chegar às bombas nos próximos dias. Os donos de postos que compraram combustível esta semana já pegaram o preço novo. A gasolina ficou R$ 0,21 mais cara na refinaria e o diesel R$ 0,28. As distribuidoras a cada dia, a cada semana, tem reajustado seus preços para os postos e os postos não conseguem nem repassar para o consumidor. Quando repassa um já vem outro e já tomou todo aquele repasse e os postos já tem que repor isso para o consumidor mais uma vez. Infelizmente é uma situação crítica para todos nós. A sensação que o consumidor tem é de que trabalha para manter o carro. Trabalha para comprar combustível para trabalhar. É que nem cachorro correndo atrás do carro. Isso mesmo. Esse economista confirma que para muitos trabalhadores já é impossível usar o carro. Se a gente considerar um tanque de combustível básico um por mês, isso já corresponde a mais de 30% de um salário mínimo. Então é completamente inviável uma pessoa que ganha um, dois salários mínimos conseguir manter um carro hoje em dia considerando o preço de combustível tal qual está. Segundo o IBGE, energia elétrica que subiu 22% no ano e combustível que acumula alta de 36% a gasolina, 48% o etanol e 33% o diesel são os itens que mais puxam a inflação, 10,44% em Goiânia nos últimos 12 meses. Nós temos duas conjugações que acabam levando a queda maior do poder de compra dos consumidores. Variação alta de preços dos combustíveis de um modo geral e peso alto no total dos gastos dos consumidores. O pior é que o preço do combustível encarece todo o resto. É uma engrenagem. Se você tem um aumento dos preços dos combustíveis, isso vai impactar o preço de todo o restante, dos alimentos, dos serviços, etc. Então todo mundo vai sentir em todas as áreas. O PROCON está fiscalizando se os postos não estão se aproveitando dessa instabilidade de preços. O que nós estamos observando? O preço de entrada e de saída do produto. E aí nós vamos mandar para a nossa equipe de cálculo que vai verificar se houve preço abusivo. Caso seja comprovado que houve aumento abusivo sem justa causa, a gente vai autuar esses postos.